Avaliador premiado, tem muita gente me perguntando ultimamente sobre esse aplicativo, se ele realmente funciona, se dá pra confiar, se realmente vale a pena adquirir. Então decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre ele. Vou repassar aqui algumas informações sobre o avaliador premiado e vou aproveitar esse vídeo também, viu gente, pra deixar alguns alertas sobre ele. Então se você tá aí interessado, né, quer comprar esse aplicativo e não quer se arrepender, então fica aqui comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhuma informação, tá certo? E o link do site oficial do avaliador premiado, pessoal, eu já tô inclusive deixando aqui abaixo, viu? Tô colocando aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial desse aplicativo e vou colocar também fixado lá no primeiro comentário. Tô deixando logo o link do site oficial aqui pra vocês, só que não vai lá agora, calma, espera que eu ainda tenho outras informações pra repassar e como eu falei, tenho alguns alertas pra deixar. E vamos lá, né, pessoal? Afinal, o que que realmente é o avaliador premiado e como é que essa ferramenta funciona? Bom, gente, como eu falei pra vocês, o avaliador premiado é um aplicativo, tá? E esse aplicativo, ele te permite avaliar marcas, avaliar produtos ou serviços de marcas de grandes empresas. Empresas como Netflix, C&A, Renner, Honda e várias outras empresas. Empresas grandes, viu, pessoal? E eu sei que você deve estar aí com dúvidas, né, o porquê ou pra quê que essas empresas, elas precisam da sua avaliação. E, gente, é muito simples, tá? Essas empresas, elas querem um feedback, elas querem saber o que que nós, né, que formamos o público consumidor dos seus produtos ou dos seus serviços, o que que a gente tá achando desse produto, né, ou desse serviço que a empresa tá oferecendo. Elas querem ali saber o que que elas precisam melhorar, o que que elas podem mudar, se elas devem ou não, né, continuar mantendo aquele produto ou aquele serviço no mercado. É basicamente uma troca de favores, pessoal. Você dá a sua avaliação e em troca você é pago por isso. Simples assim. E falando em pagamento, viu, o aplicativo, ele paga tudo direitinho. Paga sempre via Pix. E os pagamentos, eles vão acontecendo também de acordo com a quantidade de avaliações que você faz. Ou seja, quanto mais avaliações você gera, né, sobre os produtos ou os serviços dessas empresas, maior vai sendo o seu faturamento, mais você vai ganhando. Só que assim, pessoal, tomem cuidado, tá? Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que eu queria deixar alguns alertas, né? É, o primeiro alerta, gente, é pra que vocês não comprem esse aplicativo na ilusão, na expectativa de que vocês vão ficar ricos com ele. Porque não vão. Esse aplicativo, ele é realmente um aplicativo muito bom, tá? Ele paga tudo direitinho, realmente funciona. Tem muita gente que tá aí faturando muito com ele. Só que ele é um aplicativo de renda extra. Apenas, tá? Ele vai te dar uma ajuda financeira. Se você tá ali naquele apertozinho financeiro, ele é uma ótima opção. Mas rico, ele não vai te deixar. Eu tenho visto aí relatos, né, depoimentos de pessoas que faturam cerca de 100 reais por dia. 150, já vi até gente que fatura mais de 200 reais por dia. Que, por sinal, né, gente, aqui pra nós é um excelente faturamento. Só que, como eu disse, rico, esse aplicativo não vai te deixar. Esse era o primeiro alerta que eu queria deixar. E o segundo alerta que eu queria deixar, pessoal, é só pra que vocês tenham cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir aí o avaliador premiado. Porque ele só pode ser adquirido lá pelo site oficial, tá? Então, pra que você não corra nenhum risco, né, pra que você não seja, por exemplo, vítima de algum golpe. Que é o que a gente vê acontecendo com quem não tem esse cuidado. Se certifique, viu, antes de fazer aí a compra. Não coloque seus dados em sites não oficiais. Não tente adquirir através de algum site desconhecido, porque pode, sim, ser algo perigoso. E, pessoal, essas aqui eram as informações que eu queria repassar, tá? Esse aplicativo é realmente um aplicativo incrível. Funciona direitinho, paga tudo certinho. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com ele. Principalmente se vocês têm mais tempo aí, né, pra estar se dedicando ao aplicativo, pra estar fazendo as avaliações. Porque, consequentemente, você vai conseguir faturar bem mais. Inclusive, pessoal, depois volta aqui e comenta aqui, tá? Quanto vocês estão conseguindo faturar. Deixa aqui nos comentários como é que tá sendo a experiência de vocês com o avaliador premiado. Até mesmo pra gente ajudar outras pessoas. E, gente, como eu falei pra vocês, o link do site oficial do avaliador premiado eu tô deixando aqui abaixo, tá? Tô deixando o link exatamente pra ajudar vocês. Pra que caso vocês decidam aí fazer essa compra. Pra que vocês possam adquirir o aplicativo com segurança. E sem falar que lá pelo site oficial, né, além de adquirir com segurança, você também recebe, tem direito a vários outros benefícios. Tem garantia, viu, por lá. Então, gente, olha, esse aplicativo é um aplicativo incrível e que eu particularmente recomendo muito, certo? E qualquer dúvida, pessoal, aproveita e deixa a dúvida aqui também nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau.